Outra intervenção que tem se mostrado extremamente importante na intervenção do autismo é a intervenção motora e psicomotricidade. Lembra que na revisão sistemática mostraram que exercício e movimento entrou agora, tem evidências científicas? Pois bem, quem é o profissional responsável por essa intervenção? O profissional de educação física, então o professor de educação física atua muito bem, pode ajudar muito a criança autista a desenvolver não só as questões motoras, mas as questões até de habilidades sociais, de fazer atividades em grupo. Então é um profissional que vem cada vez mais se mostrando tão importante na vida do autista. O profissional de fisioterapia, fisioterapeuta, vai trabalhar todas as questões motoras e o psicomotricista, que pode ser também o profissional de educação física ou fisioterapeuta, podem ser psicomotricistas também, se especializarem. E nós temos aí hoje psicopedagogos, pedagogos se especializando em psicomotricidade, que é muito legal. Bom, hoje nós sabemos que existe uma relação direta entre movimento, atenção e concentração, né? É muito comum os pais citarem e falarem que, nossa, meu filho começou a fazer na ação e depois disso ele começou a ir bem na escola, ele melhorou na escola. Por quê? Tá tudo interligado, gente. A questão motora, ela tá diretamente ligada com a questão de aprendizado, né? Com a questão de concentração, não só pra autistas, né, gente? Pra todos nós é muito importante a prática de exercícios e movimento. Outro fato interessante também é em relação à fala. Quando a criança começa a fazer atividade física, muitas vezes a fala começa a acontecer. Por quê? Quando você estimula a área motora do cérebro, você estimula a área de brocar, que é a área que tá afetada lá na praxia da fala. Então, automaticamente você tá estimulando essa área. Lá no nosso cérebro tá tudo interligado, né? Quando a gente fala que uma área é responsável por uma função, a outra área é responsável por outra, é uma maneira mais didática de explicar. Mas a gente tem que pensar que tá tudo se comunicando, todas as áreas estão interligadas. Então, o que a gente tem observado é que quanto mais problemas motores, maior é o risco da criança ter, por exemplo, uma praxia da fala.